Olá, meus amigos, eu sou o professor César Baldão e estou aqui para mais uma aula de conhecimentos pedagógicos aqui. Hoje nós falaremos sobre o parecer do Conselho Nacional de Educação da Câmara Básica, número 3 de 2008, aprovada em 18 de fevereiro de 2008, que também vai falar sobre a educação no campo, tá? Esses são pareceres, são aulas um pouco menores, são aulas só que os caras vão colocar um parecer sobre um determinado decreto, uma determinada lei e nós vamos comentar sobre ela, tá? Então esse parecer vai falar sobre a educação do campo, nós já vimos aqui a educação do campo, nós já falamos sobre elas, nós já comentamos que a educação no campo tem as mesmas perspectivas da educação da cidade, da educação não rural, tá? E quais as demandas que devem ser colocadas quando você vai falar sobre a educação do campo, ou seja, as demandas localizadas, as perspectivas, a cultura, toda a estratégia voltada para a educação deve ser fomentada em relação à perspectiva do campo, tá? Inclusive horários de aula e tudo, tá bom? Então vamos lá, o que diz esse parecer, essa aula mais rápida? O artigo primeiro vai dizer o seguinte, a educação do campo compreende a educação básica em suas etapas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico integrado e destina-se ao atendimento às populações rurais em suas mais variadas formas de produção da vida. Isso aqui nós já vimos também, ó, agricultores familiares, extrativistas, pescadores, artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados na reforma agrária, quilombolas, caissaras, indígenas e outros, tá? Então a educação do campo, ela vai abranger todos esses elementos aqui. E claro que nós vamos ter, para a educação quilombola e para a educação indígena, perspectivas específicas que nós já estudamos aqui, relacionadas às suas próprias necessidades, culturas e etc, tá? Mas tudo é considerado a educação do campo, então não é mais a educação só agropecuária, tá? Não é só da pecuária e da educação de plantação, não. É tudo, tá? Tudo que está sendo colocado aqui. Então é importante que você saiba. Vai que tem uma pergunta lá sobre a educação do campo, assinada a alternativa correta. A alternativa A, abrange as questões agrárias e pecuárias? B, abrange somente a educação quilombola e indígena? Não, você tem que saber que é tudo isso aqui, tá? Não esqueça disso. Vamos lá, o que mais? Artigo 2º. Os sistemas de ensino adotarão medidas que assegurem o cumprimento do artigo 6º da Resolução do Conselho Nacional de Educação 1 de 2002, quanto aos deveres do Poder Público na oferta da educação básica das comunidades rurais. O que diz isso? Basicamente que tudo que acontece de educação para a educação não rural, deve acontecer para a educação das comunidades rurais, da educação do campo, tá? Com a questão do atendimento às especificidades locais, às especificidades culturais da comunidade, tá? Então, cada comunidade dessa tem cultura própria, tem organização própria, tem maneiras de atuação próprias, isso deve ser respeitado. É isso que diz essa Resolução 1 de 2002, que nós já vimos, inclusive. Tá bom? O que mais? Vamos lá. A educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental serão sempre oferecidos nas próprias comunidades rurais, evitando-se os processos de nucleação de escolas e de deslocamento das crianças. É claro que isso não acontece, tá? Isso não acontece. As crianças se deslocam, elas se deslocam bastante. Por quê? Porque ainda não há perspectiva e, às vezes, nem interesse de se fazer isso. Mas, o que diz a lei, o que diz a Resolução, a educação infantil e os anos iniciais deve ser oferecido nas próprias comunidades, tá? Ou seja, o município deve, deve, o município no qual a comunidade está estabelecida, deve sim colocar a educação para essas crianças lá na localidade onde elas estudam, tá? Devem colocar a educação naquela comunidade para quê? Para que elas tenham oportunidade, tenham a perspectiva de estudar no local onde elas moram. Isso respeita várias coisas relacionadas à educação aqui, tá? Isso respeita, por exemplo, a perspectiva da comunidade local, da cultura que a escola vai adotar da comunidade local para ser colocado no currículo, tá? Na base curricular diversa, tá? Tudo isso aí. Então, quando fala que isso aqui deve ser oferecido, não é só porque a criança não vai se deslocar, é isso também, tá? Muitas crianças têm muita dificuldade em se deslocar de um local para o outro porque não há acesso, as vias são péssimas e não há, de repente, transporte adequado. Então, você vai ter transporte de pessoas que vão se deslocar de uma comunidade para outra, ou de um local para outro na comunidade rural, que em caçamba de caminhão, em ônibus totalmente ruim. Por quê? Porque a prefeitura não cumpre o seu papel e não tem interesse em colocar ali um ônibus de qualidade. Então, isso tudo afeta a questão do trabalho de colocar, do ensino dessas crianças. Por isso que se coloca isso aqui, tá? Mas não é só isso. Tem toda a perspectiva da cultura, da base curricular diversificada que deve ser atendida, principalmente em relação à escola do campo. Por exemplo, se eu tenho uma escola no campo que é de extrativistas, eu tenho toda uma cultura extrativista ali colocada, toda uma perspectiva de educação voltada para a cultura extrativista e eu desloco essas crianças por um outro local em que essa cultura não é respeitada, eu tenho um problema muito sério que vai surgir, certo? Por quê? Porque eu vou ter uma criança que não vai estar adaptada à perspectiva da sua cultura. Ela vai aprender muitas coisas que não têm a ver com a sua cultura. E aí a demanda e a perspectiva da educação, da base diversificada, não será atendida, tá? Bom, o que mais? Artigo 4º. Quando os anos iniciais do ensino médio não puderem ser oferecidos nos próprios comunidades das crianças, a nucleação rural levará em conta a participação das comunidades interessadas na definição do local, bem como as possibilidades de percurso a pé pelos alunos na menor distância a ser percorrida, tá? Essa perspectiva abre uma brecha terrível. Vocês devem saber. O que é a menor distância a ser percorrida? Ó, a menor distância que nós arrumamos a ser percorrida aqui foi em 10 quilômetros. E aí, vai fazer como? Não vai estudar ou vai andar 10 quilômetros a pé? 5 quilômetros, 3 quilômetros, que já é bastante para uma criança. Então, isso aqui abre uma brecha terrível para esses legisladores que não têm compromisso com educação. O cara não está nem aí, ó, não dá para fazer, vamos fazer no local aqui e a comunidade vai ter que andar 5 quilômetros a pé, porque também não tem ônibus, não tem van, não tem nada. Então, vejam, a perspectiva é para uma educação localizada. A perspectiva é para ter uma educação no local. Quando não tem, aí o cara abre um artigo 4º. É coisa de legislador, tá? Para arrumar, para beneficiar a administração. Certo? Então, aqui, ó. Quando nos anos iniciais do ensino fundamental, de primeiro ao quinto ano, não puderem ser oferecidos nas próprias comunidades crianças, a nucleação rural levará em conta a participação das comunidades interessadas na definição do local. bem como as possibilidades de percurso a pé pelos alunos de melhor distância serem percurridos. Ah, professor, mas a comunidade vai estar. Se a comunidade não for articulada, se a comunidade não tiver poder, força, ela é subjugada pelo legislador. Ela é subjugada pelo poder executivo. Então, aqui, as comunidades devem ser bem organizadas e bater o pé e falar, não queremos longe daqui. Nós precisamos, entramos na justiça, se for o caso. Tá? Por quê? Porque não há possibilidade de você ter uma escola muito longe do seu local. É impossível isso. Tá? Beleza? Então, vamos lá. O que mais? Ó. Parágrafo primeiro. Opa! Não passou aqui. É... É... Antigo quinto. Para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio, integrado ou não ao ensino técnico, a nucleação rural poderá constituir-se em melhor solução, mas deverá considerar o processo de diálogo com as comunidades atendidas, respeitadas seus valores e sua cultura. Então, primeiro. Um artigo fala que a educação deve ser na comunidade, certo? Por quê? Para respeitar todos aqueles processos dos quais nós já falamos, daqueles que nós já mencionamos, certo? Mas depois, no artigo 4º, vai falar quando os anos iniciais, ele está falando dos iniciais, não puder ser oferecido, a comunidade deve se juntar e deve negociar para que a educação seja o mais próximo da casa do cidadão. Tá? Aí abre, não só para os anos iniciais, também para os anos finais do ensino fundamental, quer dizer, do 6º ao 9º ano e ensino médio, 1º, 2º, 3º ano, no mínimo, né? Integrado ou não o ensino técnico, a nucleação rural, quer dizer, o núcleo onde vai estar a escola, poderá constituir-se em melhor solução. O que é a melhor solução? A comunidade deve se reunir e a comunidade deve decidir onde vai ser o melhor local para ter a escola, correto? Isso não significa dizer que se a comunidade não se reunir, não tem solução. Se a comunidade não se reunir, cara, quem determina é o legislador, porque ele representa a comunidade. Então, é isso que eu disse agora em relação ao que estava sendo colocado no artigo anterior. Se a comunidade não é forte, se ela não tem uma força para resolver o problema, esse problema não será resolvido. Esse problema não será resolvido e vão passar por cima da população. Mas deverá considerar o processo de diálogo com as comunidades atendidas respeitado seus valores e sua cultura. Contraditório, professor? É contraditório. Porque se eu tenho várias comunidades reunidas num núcleo, qual a perspectiva da base curricular diversa que eu vou ter? Que currículo que eu vou passar? Tem que ser muito bem entendido, porque eu vou ter várias pessoas. Por exemplo, eu posso ter indígena, eu posso ter extrativistas, mineradores e pessoas do agropecuário, todas estudando numa educação igual, todas estudando no mesmo local. E isso não vai ser legal. Não vai ser legal para ninguém. Então, é necessário que a gente verifique isso aí. É necessário que o educador veja isso aí. Agora, na sua prova, isso aqui deve estar muito claro. Primeiro, a educação diz, a legislação diz que a educação deve ser feita em uma escola na própria comunidade. Perfeito? Perfeito. Mas, não havendo possibilidade, deve ser o mais próximo possível com a negociação da comunidade de onde o cidadão vive. Certo? Beleza? Isso para os anos iniciais. Para os anos finais, a mesma coisa. Chama de educação nuclear. Quer dizer, vai ter uma escola nuclear que vai abranger todas as outras. Bom, o que diz o parágrafo primeiro? Sempre que possível, o deslocamento dos alunos, como previsto no CAPT, quer dizer, no início lá, deverá ser feito do campo para o campo, evitando-se ao máximo o deslocamento do campo para a cidade. Então, deve ser na zona perto de onde o cara muda. Não tem sentido. O cara morar no campo e ter que estudar na cidade, se deslocar para a cidade. Sair da sua comunidade para estudar em uma outra totalmente diferente. Tá? Parágrafo segundo. Para que o disposto nesse artigo seja cumprido, deverão ser estabelecidas regras para o regime de colaboração entre os estados e seus municípios ou entre os municípios consorciados. Significa dizer que eu posso ter vários municípios, dois, três municípios perto, e posso ter uma escola nuclear para todos esses municípios. ou que abranja pessoas desse município. Aí, quem que vai pagar a escola? Quem que vai pagar os salários? Quem que vai fazer isso? Quem que vai fazer aquilo? Precisa ter um consórcio. Precisa ter uma associação. Precisa ter um encontro entre eles para verificar quem que vai fazer o quê e qual é o papel de cada um nesse processo. Para ficar bem claro, é isso que está sendo colocado aqui. Sistema de colaboração, tá? Artigo 6º. A oferta de educação de jovens e adultos também deve considerar que o deslocamento seja feito nas menores distâncias possíveis, preservado o princípio do intracampo. Mesma coisa que foi dita agora há pouco aí. Menor distância a ser percorrido para que o aluno não perca, para que ele não tenha prejuízo na sua formação. Tá bom? Artigo 7º. A educação do campo deverá oferecer sempre o indispensável apoio pedagógico aos alunos, incluindo condições de infraestrutura, bem como materiais e livros didáticos, equipamentos laboratórios, bibliotecas, áreas de lazer e desporto, em conformidade com a realidade local e as diversidades dos povos do campo, com atendimento ao artigo 5º das diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo, tá? Então, ou seja, o governo deve proporcionar sempre o indispensável, tá? O que é o indispensável para a educação lá? Por exemplo, livro didático. Tudo o que nós falamos até agora diz respeito ao que nós vimos, por exemplo, na educação da cidade. Na educação da cidade, o governo federal não envia os livros, tá? Aqueles livros maravilhosos, né? Que são bons mesmo. Os livros da escola que são mandados pelo governo federal não são ruins. Eles são bons. Podem ser muito bem utilizados, tá? Então, o que que acontece? Manda aqueles livros para lá, para a escola da cidade, deve mandar para o campo também. Por quê? Porque essa é uma coisa indispensável do ponto de vista pedagógico. Mas e infraestrutura também. Então, deve ter quadro de esporte, deve ter refeitório, tá? Aqui não fala da merenda, mas deve ter a merenda, porque quando fala de infraestrutura eu estou falando disso. Equipamentos de laboratório devem ter lá. Tudo o que eu tenho numa escola do campo, né? Da cidade, eu tenho que ter na escola do campo, tá? E eu tenho que ter laboratório. Eu tenho que ter biblioteca. Área de lazer, que eu já falei. A parte do pátio, para a educação infantil, dos brinquedos. Tudo o que possa, que tenha que ter para uma criança ter uma educação adequada no campo, tá? Uma educação adequada, bem feita, para que ela tenha todo pleno e total desenvolvimento nestas condições, tá? Tudo isso deve ser colocado quando você fala de educação do campo, tá bom? O que mais? Mas, artigo 8º, agora vai falar do transporte escolar, ó. O transporte escolar, quando necessário, isso aqui, cara, são as brechas que eu vejo na lei, ó. Quando necessário e indispensável. O que é quando necessário e indispensável? Uma criança consegue andar dois quilômetros? Uma criança, sei lá, de oito anos? Consegue. Cara, mas é um sacrifício desnecessário. Então, um legislador, ou um representante do governo, do executivo, pode dizer assim, olha, nós temos condição de fazer a escola e dar o salário para os professores, mas o ônibus nós não temos condição de comprar, não. Porque a legislação diz que é o necessário e o indispensável. Isso não é necessário, não tem necessidade, tá? Então, ele pode argumentar isso. E eu já vi vários argumentando dessa maneira. E aí, não ter o transporte para os alunos. Não tem o transporte para os alunos. Como é que faz? Não faz. Não tem o transporte para os alunos, tá? Então, o transporte escolar, quando necessário e indispensável, deverá ser cumprido de acordo com as normas do Código Nacional de Trânsito quanto aos veículos utilizados, tá? O que é que é isso? Veículo não pode estar com pneu careca, né? Pensa aí na sua comunidade. Ele não pode estar sem cinto de segurança. Pensa aí na sua comunidade, os ônibus que tem aí. Quando tem ônibus? Ele tem que ter motorista habilitado. Motorista habilitado e com os cursos próprios para trabalhar com criança, tá? Então, tem essa exigência. Quando falo aqui, ó, de acordo com as normas do Código Nacional de Trânsito quanto aos veículos utilizados, é isso. Tá? É tudo isso. Veículos em bom estado e tal. Só uma adenda, um estado aqui do Brasil, tinha, foi comprado 80 ônibus. E esses 80 ônibus ficaram parados, foram distribuídos, obviamente, para os municípios e muitos municípios ficaram, esses ônibus ficaram parados mais de dois anos. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o prefeito não queria liberar os ônibus antes da eleição. Ele queria liberar na época da eleição para poder se eleger às custas dos ônibus que o governo federal tinha enviado e que o governo estadual tinha enviado para os municípios. Isso é um total descalabro na nossa cultura. Mas, acontece aqui no nosso bom e velho Brasil, tá? Artigo nono. A oferta de educação do campo com padrões mínimos de qualidade estará sempre subordinada ao cumprimento da legislação educacional e das diretrizes operacionais enumeradas na resolução 1 de 2002, tá? Então, a oferta de educação no campo vai depender de dados criados pela própria comunidade, tá? Então, pela própria comunidade. É a comunidade que vai verificar quantas pessoas têm num cadastro que eles vão fazer e, a partir desses dados, quantas pessoas têm, quantas famílias têm, quantos filhos têm, é que eles vão elaborar a quantidade de vagas necessárias. Se isso não for feito, se isso não for feito bem, você vai ter problema com a demanda nas comunidades. Ou pode sobrar, ou pode faltar aulas, pode faltar a turma, pode faltar a professora. Tá bom? Beleza? Vamos lá, o que mais? Artigo décimo. O planejamento da educação do campo oferecido em escolas da comunidade, multisseriada ou não, e quando a nucleação rural for considerada para os alunos do ensino fundamental ou para os alunos para o ensino médio ou médio técnico integrado, considerará sempre as distâncias de deslocamento, as condições de estradas e vias, o estado de conservação dos veículos utilizados e a sua idade de uso, a melhor localização e as melhores possibilidades de trabalho pedagógico com padrão de qualidade. Tá? Então, o planejamento da educação significa dizer, também abre uma brecha para o governo ou para o legislador, enfim, dependendo dos interesses, dizer assim, ó, não dá para abrir. Por quê? É porque não tem estrada. Não tem estrada. Como é que a gente abre? Não tem como. Enquanto não tiver estrada, enquanto o governo estadual, federal, intergaláctico, extraterrestre, não fizer a estrada, não podemos fazer escola. Tá? Então, planejamento da educação do campo oferecido em escolas de comunidade, seriados ou não, quando fala de multisseriados. Aliás, isso aqui, ó, vai aparecer em vários pareceres aqui, essa mesma coisa. Eles colocaram igual, tá? Vai aparecer do mesmo jeito. Multisseriada, quer dizer, uma escola abre a possibilidade para uma turma ser de várias séries. Tá? Então, eu tenho uma educação, lá do ensino médio, em que o primeiro, segundo e terceiro ano ficam na mesma sala e o professor tem que dar o pulo dele lá para poder ensinar primeiro, segundo e terceiro ano, primeira, segunda e terceira série do mesmo, com a mesma, na mesma aula, tá? Isso está chamada multisseriada. Tudo bem? Parágrafo primeiro. É indispensável que o planejamento de que trata o CAPT, quer dizer, isso que nós falamos agora, seja feito em comum com as comunidades em regime de colaboração, Estado, municípios ou municípios consorciados. Então, vocês verificaram que tudo deve ser feito em comum acordo e em comunidade com o diálogo entre as partes interessadas, comunidade, Estado, município, educação federal, enfim. Tá bom? Parágrafo segundo. Penúltimo aqui. As escolas multisseriadas, para atingirem um padrão de qualidade definido em nível nacional, necessitam de professores com formação pedagógica inicial e continuada, instalações físicas e equipamentos adequados, materiais didáticos apropriados e supervisão pedagógica permanente. Isso aqui também vai aparecer em vários, do mesmo jeitinho, em vários pareceres, igualzinho. Tá? Contra o C, contra o V. Tá? Por último, artigo 11º. O reconhecimento de que o desenvolvimento rural deve ser integrado, constituindo-se a educação do campo em seu eixo integrador, recomenda que os entes federados, União, Estado, Distrito Federal e Municípios, trabalham no sentido de articular as ações de diferentes setores que participam desse desenvolvimento, especialmente os municípios, dada a sua condição de estarem mais próximos dos locais em que residem as populações rurais. Significa dizer que são os municípios que estão mais próximos dessas comunidades, que integram essa comunidade, que devem participar de maneira mais pungente, de maneira mais aguda. Por quê? Porque eles é que sabem do problema. Então, uma resolução não deve partir de cima para baixo sem considerar o município. Se fizer isso, não há participação efetiva da comunidade e os interesses da comunidade, como diz aqui nessa resolução, eles não serão atendidos. Tá? Então, é importante, quando se diz o reconhecimento de que o desenvolvimento rural deve ser integrado, ele deve ser integrado, sim. Deve ser integrado pelo Estado, pelo Município, Distrito Federal e pela unidade da federação. Federação, Estado, Distrito Federal e Município. Agora, o Município é indispensável, porque é ele que sabe quais são as demandas que devem ser colocadas e quais são as demandas que tem. Ele que está mais próximo da comunidade, ele que dialoga com a comunidade, e principalmente ele que tem os dados referentes à demanda, necessidades, tudo da comunidade. Então, quando você tira, você não dialoga com o município, você corre o risco de não atender corretamente às necessidades das pessoas. Então, primeiro, as comunidades devem dialogar, o município deve dialogar, e depois, todos devem dialogar com o município, que sabe das demandas, que sabe das necessidades. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Mais uma aula sobre educação no campo, teremos ainda mais outras, e que vão fazer com que você tenha uma ideia de como a educação deve ser no campo, e isso pode sim cair na sua prova. Tá bom? Um abraço para você, até a próxima.